Abertura 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 Bom dia pai Tudo bem? Abertura Abertura na escola hoje, um belo tiro, dez. Essa é a minha garantia. E você, pai? Meu pai, eu sou um filho muito dedicado. Eu tirei cinco. Cinco? Cinco, pai, mas também exploram três. É, tá melhorando, mas tá que a gente estudar mais. Eu prometo que eu vou melhorar, paizinho. Ah, toma. Tá, esquece do isso. Eu preciso estudar mais, eu preciso de mais cadernos, mais livros, que esses daqui não dão mais. Nada disso, se eu for dar livros pra ela, eu quero um tênis novo. O meu tá até rasgado, gente. Ah, pra quê? Um tênis nosso, daí você passa mais uma semana. Tá, 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 tá. Vamos parar, conversa, depois eu resolvo o problema entre vocês dois. A hora que dá, tem que estudar. Eu vou descansar o tempo. Tá bom. Eita, perdi a hora. Deixa eu ir atrás dos meus afazinhos. Ó o caderno, caderno, caderno. Caderno? Sim. Tá, quantos? Hoje, eu tenho uma promoção especial para o cliente especial. A promoção é a seguinte. Quem compra um, tem direito a comprar outro. Um custa um, e dois custam dois. Está acabando, só falta o veneno que tem. Então, é bom o senhor aproveitar, porque eu vou logo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, quando eu vier. Então, eu acho que eu vou querer... Dois. Como eu disse na promoção, um custa um, e dois custam dois. É legal. E... Ó. E aí, peraí, peraí. Como se eu tivesse o cara de um pai. Nossa, que seus filhos estudem bastante. Eu acho que eles vão gostar de mais um caderno. Tem que ir embora. É. Não, né? É, o meu ex-presidente já. Show. Show. Nossa. Olha aí. Obrigado. Olha o doutor. Ô, tio. Ô, tio. Dá um pouco de sorvete aí, por favor. Cadê seus pais? Ah, tio. Sou daí de pai, de mãe. Tenho não. Vimos na rua desde pequena ali. Tico, mãe, quer? Quer vir morar comigo com os meus filhos? O senhor? Quer me dar comida, casa e roupa lavada? Sim. Por que não? Você quer que eu te chame de pai também? Aí ele vai... Não sei, mas... Vem morar comigo com os meus filhos. Você vai adorar eles. Ah, então vamos, né? Vem morar comigo com os meus filhos. Só mais bem. Crianças? Oi, pai. Tem umas surpresinhas pra vocês. Acho que vocês vão adorar. Pra você que é muito estudioso, né? Não é um tênis não. Porque eu preciso. Ah, melhor que isso. O legal que vai fazer você ter condição de comprar dois tênis. Dois? É... Como você tá pensando em estudar muito, aqui estão dois cadernos pra você estudar muito, ó. Depois que eu tava letra pra um tênis bom. Nível T. A gente... Mas eu tenho outra surpresa pra vocês. Por quê? Toninho? Esse? É o outro irmão de vocês. Terminou. Ele agora vai ser meu filho e irmão de vocês. Eu quero saber essa história de mano, não. Ele não tem pai, ele não tem mãe. Cadê a família dele? Não quero ele. Agora a família dele somos nós. Sim, nem que não. Irmão, adorei a ideia. Assim, eu tiro cinco na escola e eu também tiro cinco. E juntos a gente tira onze. É, mas o filho não tem que estudar muito. Ah, não. Assim não dá. Os dois juntos ouviam ouviam. Eu vou ter que ajudar. Se ele pode, eu também posso. Ah, eu não conheço meus filhos. Conheço de vocês. Então, tratem de ajudar ele nos estudos e se divertirem com ele. Ah, pai. Não se divertir. Ah, pai. Pode ser a cabeça e a minha irmã está lá pensando. A gente vai cuidar muito bem com você. Ah, tenho certeza. Tchau, pai. Tchau. Tchau, tchau. Os filhos e filhas estão formados com diploma na mão e ótimos empregos. Ah, meu Deus. Cadê meu irmão? Esse menino, nem depois de grande, cria juízo. Vê se pensa, eu. Aqui, médica. Tenho que deixar o povo lá no hospital morrendo pra esperar esse menino. Ah, meu Deus. Cadê? Eu vou perder consumo, mas depois o povo fala que o médico quer me olhar lá. Cadê, meu Deus? Esse menino, eu vou morrer, cria ele no peito. Médica, você. É, você. Tudo bem? Eu tô bem. Ô, menino, tá louco? Como tá morrendo lá, eu tô aqui, sabia? Médica do SUS, tá, gente? Ó, você sabe que o meu filho é corrida, né? Eu, Chico, já era casado, não dá. Ah, cinco empregos. Cinco empregos. Sou cartunqueiro, empreendedor, confeiteiro, sou... Você que quiser falar, eu sou vendedor ambulante, tenho até os produtos aqui, ó. Tem chinelo, tem boné, combina perda. Ah, menino, bota aqui. E o velho não me der dinheiro, eu não sei onde você tá, tá? Olha aqui, eu vim pra você fazer comércio, não. E o papo, me fala, quem tá sentido nosso tempo velho, não consegue mais me andar sozinho? Tempo eu não tenho. Vivo,ис. Ah, eu tenho o de節ado, eu tenho feito. Sou medicada, cuida a saúde das pessoas. Eu acho que, eu não tenho o tempo não, tá? E o Toninho? Toninho, estuda, não tem trabalho, não faz nada. Oi, hoje é verdade, meu assunto agora. Sério, Toninho. Você só me deu trabalho nessa vida misericórdia, pera aí. Tá bom, eu sou médica de os computadores. A gente liga com os vacilos muito bons, assim. Ele vai fazer desastres, velhinho. Você acha que ele vai ser de falta da gente? Que história é essa? Perfeito, Samana. Vai arrumar as coisas do pai do bolívio. Vai te ajudar enquanto eu resolvo papelada, beleza? Tudo certo, mamãe. Pai, pai do vacilo, fica tudo bem. Que injustiça. Vou colocar meu pai no asilo. Se eu pudesse fazer alguma coisa no momento pra poder ajudar. Mas eu vou me formar, eu vou arrumar um emprego e eu vou tirar ele daquele asilo. Custe o que custar. Vem! Vem, vem, quem? Vem! Vem, vem! Vem! Acorda bem. Acorda bem. Acorda bem. Fio! Quanto tempo, meu filho? Pai. Poderista melhor, mas... Vou levar a vida aqui. Pai, como tem certeza que eu vou fazer? Vou ficar mais direito, amor. Pai, depois que eles mudaram de casa, também não dá mais direito. Mas, pai, estou me formando na faculdade, estou com uma faculdade inteira. E assim, Deus te ouça. Deus te ouça! Pai, o Deus tem que estar com essa aula, não posso ter essa aula. Seu irmão de amor, velho. Muito bom! Tchau! 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 Após um tempo, Toninho terminou os estudos, armou um bom emprego e até se casou. Tchau! 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 Pai, essa é a minha esposa Ela está agrada Estamos esperando o que tem mais prazer Pai, hoje é finalmente o dia que eu vou te tirar desse tipo de coisa Fico muito feliz Agora podemos ir pra casa Fora o Senhor justiça, honrai seu pai e sua mãe para que tenha a vida eterna E hoje, o Guarque Sobre de Vida deseja a todos os pais um feliz dia dos pais E o nosso muito obrigado por ensinar os nossos filhos a ser gente, a ser mais humano Muito obrigada, gente, parabéns